Agora a gente vai falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Olha, os novos rostos gremistas querem uma oportunidade na equipe titular de Renato. Mas para isso, os dois laterais que chegaram na arena já disseram que podem atuar em mais de uma posição. O principal nome que chegou na arena em 2017 já avisou. Pode atuar tanto na lateral como no meio de campo. Essa versatilidade toda pode ser fundamental para o Grêmio. Ainda mais tendo cinco competições pela frente. Minha posição todo mundo sabe que é lateral. Eu, como eu falei, ano passado de 60 jogos, joguei 59 mais ou menos. 33 no Brasileiro, só três jogando no meio campo. Mas é uma posição que eu conheço, que em alguns jogos já atuei ali e me sinto bem. Então eu vou estar preparado para onde o Renato precisar. E o outro Léo, o Gomes, já tem experiência até como volante. O lateral também chamou a atenção do treinador por jogar em outras funções. Joguei bastante sempre na minha carreira de volante. Minha origem é volante, mas já me acostumei a jogar de lateral. Já tem um tempinho também que eu estou jogando na lateral. E como o Léo Moura acabou de falar também, eu estou à disposição para o Renato aí onde ele precisar. Mas não é qualquer um que pode atuar em outra posição. De acordo com o Léo Moura, é preciso no mínimo experiência e também vontade de ajudar o clube. Você não pode jogar em outra posição sem você estar adaptado. Eu acho que você tem que escolher a posição que vai jogar independente da sua, mas tem que estar totalmente adaptado. Então hoje o jogador ganha com isso, quando ele tem mais de uma posição para jogar. Então eu me coloco à disposição e espero no momento que tiver oportunidade agarrar e ajudar o Grêmio.